Toma! Toma aí, pare! Que a Brana tá final do balde aqui, né? Eu tô com o seu rolo, eu tô com o seu rolo. Eu tô com o seu rolo, eu tô com o seu rolo. Deixa eu ver aqui. Para! Eu tô com o meu marmão. Seca! Não dá! Vai! Não vai, tá? Não vai! Toma! Vai! Deixa eu ver! Ai, ai, ai! Vai! Isso é junto, vai tudo! Como é? Um lado! Mas tá no mesmo lado, ó! Quando a gente tem que dar, tem nada! A gente dá assim! Vai, começa aí! Vai, começa aí! Toma! Não, perigava agora, não! Toma! É isso! Calma! É isso! Calma!